Americanos alcançaram um feito científico inédito na fusão nuclear ao gerar mais energia do que a gasta no reator. Experimento de laboratório da Califórnia pode gerar salto e geração energética limpa, com menos emissões de CO2. O interior do reator de fusão nuclear do MIT, que também faz experimentos com fusão nuclear. Cientistas da Califórnia fizeram o avanço inédito da tecnologia de fusão nuclear produzindo pela primeira vez mais energia que é consumida do reator. O feito foi do Laboratório Nacional Laurence Livermore, LLNL, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, perto de São Francisco, na Califórnia, informou a agência Bromberg, uma fonte familiarizada com a pesquisa. É a primeira vez que se obtém, com sucesso, mais energia em uma reação de fusão nuclear do que a consumida do processo de produção, marcando um passo importante em direção ao fornecimento energético limpo sem emissão de carbono. A fusão nuclear é um processo de geração de energia energético que alimenta o sol e as estrelas. Átomos de hidrogênio se socam produzindo hélio e energia, ou seja, luz e calor, mas o processo não ocorre naturalmente na Terra. No Laboratório da Califórnia, leis foram usados para bombardear isótopos de hidrogênio mantidos em um estado de plasma superaquecido. Assim, foi possível criar uma fusão e transformar os isótopos de hidrogênio em hélio, liberando um nêutron e energia limpa livre de CO2 do processo. Os cientistas vêm experimentando a tecnologia há décadas, mas conseguir que o processo seja eficiente, do ponto de vista energético, tem sido difícil. É preciso uma enorme quantidade de energia para a força de repulsão entre os elementos da fusão nuclear. No Laboratório Americanos, a reação produziu cerca de 2,5 megajoules de energia em comparação com os 2,1 megajoules usados para alimentar os lasers de acordo com o Financial Times que divulgou os resultados anteriores, os efeitos da mudança climática pelo mundo. O aumento do nível do mapa pode deslocar 280 milhões de pessoas em cenário otimista e um aumento de 2 graus na temperatura. Embora os resultados representem um avanço, ainda há um longo caminho até a criação de uma tecnologia viável para ser usado no dia a dia e ajudar a tornar a matriz energética global mais limpa, freando as mudanças climáticas. O uso da fusão nuclear em larga escala também pode encontrar desafios do mercado diante do forte avanço da energia solar e eórica, ambas mais baratas e com cadeia de suprimentos maduras. Essa energia renovável tem como principal desafio o fato de serem intermitentes, ou seja, não há geração solar nem por vento de forma constante sem interrupção. Mas isso tem sido mais amenizado pelo avanço das baterias para armazenamento, uma indústria em franca expansão. Ainda assim, se a fusão nuclear puder ser ampliada, ela oferece promessa de energia lipa 24 horas por dia, com menos riscos e regidos perigosos do que tecnologia de fissão nuclear. Na fissão, se quebra o núcleo de um átomo, criando resíduos altamente radioativos. Essa energia nuclear é comercial há décadas e corresponde por cerca de 10% da geração mundial, muito menos do que o carvão e o gás. A fissão é o princípio da bomba atômica. Na fusão, em vez de se quebrar o núcleo, há uma união dos núcleos de dois átomos diferentes, gerando uma quantidade de energia muito maior. O Departamento de Energia havia informado que a secretária Jennifer Ground Road planejava fazer o anúncio na terça-feira de um grande avanço científico no Laboratório Nacional realizado por pesquisadores da Administração Nacional de Segurança Nuclear do Departamento. Mais energia que carvão, petróleo e gás Segundo estimativas, usinas de fusão nuclear em pleno funcionamento poderiam produzir até 4 milhões de vezes mais energia do que o carvão, petróleo e gás. Os cientistas apontam ainda que o processo produz menos lixo tóxico, gera menos emissões, traz menos risco e pode usar materiais que são mais facilmente encontrados na natureza.